Música 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 Bem amigos youtubers, estamos de volta com o Tribalas7 Agora mais um membro da AD vai participar Vai jogar agora RedBanz contra AD Ashley Vamos ver se o RedBanz vai se vingar do último set É verdade Eles jogaram na Losers Eu não lembro qual fase agora Eu não lembro que é Round 2 Da Luzers Vamos ver se essa Bayoneta 1.1.6 vai Continuar sendo efetiva contra Esse personagem Extremamente Extremamente viável Alguns teóricos Dizem que esta viável Mas ta ai o Jair Pra deixar eles mentirem Música Primeiro de Time Já começou Contador Primeiro de Time 76% Crescendo né 33% agora Mas isso ai é 5% do Diddy ainda Muito longe de morrer É verdade Eu to nem brincando Principalmente pra cima Um dos personagens mais difíceis de morrer pra cima Diddy é um boneco que caga pra porcentagem A física dele pede bastante que a Cassidy recorra aos outros matches Mas o Bear ignora essa ignorância Enquanto é muito difícil morrer pra cima E o Diddy morre relativamente fácil Isso Isso Deixa ali Calma Ela chegou agora aqui Chegou com sede de Smash aqui Tá ai Tentou ali baixar o Air Dodge É As vezes ele não costuma dar tanto É muito bom Usa o APA pra impedir o Lens com dive kick ai Da Dona Letta Sabia Opa É muito perigoso né Porque o APA no dia multi-hit Então talvez consegue Pode ser outra cura né É melhor alternativo Opa Por muito pouco O APA perdeu stock Mas parece que essa coisa ele tá fazendo Já tá conseguindo voltar bem Tá administrando Mais um back-air Lacro Mas é As vezes ele não tinha tanto que fazia você voltar Off stage e ai ceder Ou acabar Tentando smash out of speed Mas é Acabou ficando cedido a pressão É Fazer o que? Faz parte Agora vamos ver qual é que o headband Já decidiu Counterpick? Alguém falou Counterpick? Alguém falou Counterpick? É É o Will do Thiago A gente ainda não sabe como apoiar a música É É Clip 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 PhD Plump Ha Acho que a música Acho que a música meio que atrapalhou né T apresentação da Ashe Você vai perder o primeiro histórico? Sem fone dela Tá parado aí Vamos lá Eu tenho um vídeo com o Red Zype Isso Outros aí Rende muito próximo porque o Red Zype sempre vai pra ele Mesmo que o genito seja apresado Eu não vou te abusar Você conhece aqui que dá um toque né Ela ainda tem um toque Ela ainda tem um toque Ele fica fora aí Olha Três no corno é meio bizarra né É É engraçado Acho que nem o próprio jogador Nem o próprio Eduardo sabe Eu também pergunto Uuuuuh Será que é bom? Eu acho que ele cai lá no máximo Mas também tava uma possibilidade alta Já tava correndo Acho que ele meio que contribuiu Direto e indiretamente O que fez eu comendo essa palavra De novo eu morrer pra tudo É uma audição reversa de narrador É uma audição a longo prazo Agora Ele tá tentando rebater os gols Ele tá tendo um batido com ele Agora só resta ele E extrair ele Com qualquer Um boobzinho É bastante bom 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 Pode ser agora Não Mas muito alto pra fazer qualquer coisa É Fechou Mas Não pensou né Com uns golpezinhos aqui e ali E Já tá tentando pegar os top components aí Já garantei a vitória de Out 7 Uuuuuh Pegou na pontinha do martelo Vitória de RedBanz Um a um Parece que a RedBanz fez um Dv de casa Sobre a NetChamp E a Baneta sofreu Nerd pesado É só tem que ficar mais ligado Com os Witch Times aí Surpreso por parte da Ash Ela tá conseguindo É Até conseguiu Saber usar bem Agora né Antigamente Ela Acabava Meitando mais A pressão Os dois players Evoluíram bastante aí O Último torneio da NGS O RedBanz também Jogou bem longe Mesmo Pensando cedo na luta Então Enfim Esse é um set Que não tem uma história muito certa Pra qualquer um do lado É Agora Negavera aí Vamos Tá na hora Viu O X-Smash É Realmente Hoje Não tem como dizer Quem vai ser vencedor Desses privados É Altas surpresas aí Vários Newcomers Vários veteranos Vários retornos É Muito hype Muito sal Muito popop Dig que eu diga Acabou de chegar aqui Olhando popop Tá É uma mesa vivida Tá Agora tá com medo É Talvez só alguns Estão na partida Deficit de 40% Pro RedBanz Estamos fazendo esse bond Aí Estava na situação de edguarde Mas é muito difícil Dar edguarde na banheira Mas ainda tem uma vez melhor Que eu poderia seguir É Ela deu um jab ali E o RedBanz saiu da ring Do Smash Opa Opa Dash Attack Aí Desceu o ring Manutridão É que esse ataque não consegue É É Tá bem vai ter que ir É Agora O RedBanz tá Se mandou muito Esse Raider Da Da espalda Ele tá muito alto Vou ter paciência, paciência agora! O que é? O que é? O estoque da Ashley, também é um personagem leve. Tem corpo. Vai tentar dar um raise no school, já acho que tem 3 dias. Mais um back-ass. Ficou a pouco aí, o Red Band, vou garantir a história dele, mas... A maldição do narrador ataca novamente. 4! 4! Acho que não foi uma boa ideia. O Red Band deu só 4 ataques na subida do estoque e já tinha 180%. Opa! O good time! O good time garantiu o dano a tentar on-dered na época. Não ia dar tempo. Já tinha usado antes, já usou mais uma vez. Vai acumulando, né? Normalmente o Bob está bem gasto. Não vai ser uma opção viável para a Ashley. Só daqui a 15 segundos agora. O que é bastante tempo de luta, né? É. A diferença dele dá os tiros. Voltando da forma mais simples que ele consegue. Pega a прыgou no back-ass. Aquele back-ass. Foi bem fungido ali por parte da Ashley. Mas consegui escapar do Grave. Gord ali. Gord tá bastante destraptido se o Hit da Marreta pegada também. Quero dar um net por parte da Ashley. Agora essa partida pode ser decidida em um instante. Qualquer golpe. Opa! Será que matou? Matou! 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 Foda-se! Mas enfim, esse foi um set bem acirrado entre os dois. Não teve nenhuma vantagem aparente pra ninguém. Não, definitivamente não. E o próximo... Top! Top!